Agradecer a Deus que sem ele eu não seria nada e se quer mais uma oportunidade na minha vida, eu já tive uma oportunidade de outro GP e por poucos detalhes eu não consegui. Graças a Deus eu vou até trabalhar com o meu mestre e aqui a sintonia é 100% e essa vitória, esse sintonia vai para o meu filho, para a minha família, para a minha família e para a minha segunda família, DKA. Valeu TV TAI, valeu Leonardo pelo trabalho. Essa grande oportunidade que você recebeu do Felipe Donato aqui, fala aí, aproveita o momento aí. É o evento para mim maior do Norte e Nordeste do Muay Thai, Felipe vem trabalhando uma boa organização dando início nos detalhes e finalizando com o Super Guerras e espero que venham mais oportunidades aí, eu sou muito grato a ele, por essa oportunidade e outra que eu tive e é isso aí, vamos que vamos que o trabalho só começou, em março eu estou aí. Vou!